No dia 30 de abril, a Aliança Seguros realizou mais uma edição do evento Aliados Mais Capaz, desta vez na cidade do Rio de Janeiro, com a participação expressiva de cerca de 190 corretores. O treinamento abordou temas como seguro de vida, tendências de mercado e estratégias de vendas, contando com a presença de lideranças da Aliança Seguros. Nosso ramo de vida, que é um ramo que a gente está querendo dar relevância dentro da Aliança aqui no Brasil, é um ramo que a gente quer desenvolver e a gente tem aqui os nossos pacotes, mas também temos agora uma oferta personalizada, onde você, corretor, consegue personalizar a oferta da maneira que o teu cliente precisa, da maneira que ele necessita, fazendo uma venda baseada na necessidade. Então vem com a gente aqui vender seguro de vida. Um treinamento preparado com conteúdo recheado de produto, consultoria, enfim, tudo que os nossos corretores e assessorias precisam para distribuir o produto vida. Com o compromisso na capacitação de seus parceiros, o Mais Capaz da Aliança Seguros é uma iniciativa que visa também promover networking, discussões sobre tendências de mercado e dicas para o aperfeiçoamento diário dos corretores, que foram compartilhadas através da consultoria de Rogério Araújo. Nós temos hoje mais de 64 milhões de pessoas economicamente ativas no país buscando e necessitando de uma proteção financeira, de seguro de vida. E o seguro de vida é fazer o bem para alguém, é fazer o bem para as pessoas. A importância da Aliança para a Baeta Assessoria é fundamental. Somos grandes parceiros há anos, não só a Assessoria Baeta, mas para todas as Assessorias do Rio de Janeiro. E tenho certeza que os corretores da Baeta Assessoria vão começar a produzir mais Aliança no seguro de vida. Esse treinamento hoje, trazendo o Rogerinho da TGL, lá de Belo Horizonte, onde ele pôde passar a experiência dele para nós corretores, com uma essência muito forte, isso não tem preço. E somente a Aliança Seguros pôde proporcionar numa cidade do Rio de Janeiro esse treinamento. Realmente veio na veia a venda do seguro. Legenda Adriana Zanotto